Como fazer o modo carreira no IAFC Mobile E bem, já vou falando pra vocês que não tem um modo carreira oficial aqui Mas eu vou mostrar o improvisado que a rapaziada faz Vamos pular Primeiramente eles escolhem o jogador, que no meu caso é o Sonaldinho Colocam aqui o time que ele vai jogar, no meu caso vai ser o Botafogo Depois eles configuram pro jogador ficar meio diferente Eles colocam camisa longa, camisa curta, meio médio, meio alto Eles ajeitam o tamanho de tudo Chuteira também pra dar um destaque a mais na partida e ficar diferente dos outros Aí também você muda a numeração do jogador pra ficar de acordo com a que você quer Eu, por exemplo, coloquei essa aqui que não tem significado nenhum E depois é ir pra partida e se divertir bastante E rapaz, até que dá pra dar uma brincada legal com o jogador E muita gente me perguntou sobre contratação Se dá pra ser contratado dentro do jogo e tudo mais pro outro time E não rapaziadinha, infelizmente não tem como Dentro do IAFC Mobile não Mas a IAE tá lançando outro jogo chamado UFC Tactic Que vai ser de tática, de simulação e coisas do tipo E aí